Eu, você, nós temos uma tendência natural para se vingar quando nós recebemos o mal. Quando alguém faz o mal para nós, há uma tendência natural de a gente querer se vingar. Mas afinal de contas, o que a Bíblia fala sobre isto? Este vai ser o meu assunto hoje. Fique comigo até o final. Nós estamos neste movimento de oração que tem sido uma bênção para todos aqueles que me acompanham. Milhares de pessoas estão me acompanhando. Hoje eu estou transmitindo esta oração aqui de Ipatinga, Minas Gerais. Nós temos uma grande audiência. Se você é de Minas Gerais, coloque o nome da sua cidade aqui embaixo. Um abraço a todos os meus irmãos mineiros. Um abraço a todos os que me acompanham aqui. Bom, deixe o seu like aqui. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreva. É muito importante que você esteja inscrito no meu canal. E é muito importante que você compartilhe esta palavra com o máximo de pessoas que você puder. Hoje, mais de uma vez, eu quero orar pelos nossos vizinhos. Você mora em um apartamento? Coloque o nome do vizinho de baixo, de cima, da esquerda, da direita, da frente. Coloque o nome de um vizinho aqui. Você mora aonde? Na chácara, na fazenda? Onde é que você mora? Coloca o nome de um vizinho. Aqui, olha. Coloca o nome de um vizinho. Hoje, eu quero orar pelo meu vizinho, Mário. O Mário é um vizinho que mora próximo de nós, lá na nossa casa de restauração, de casamentos. Eu quero orar pelo Mário, o meu vizinho. Mas hoje, eu convido você para lermos Romanos capítulo 12, a partir do verso de número 17. Romanos 12, 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito, Se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Mas vença o mal com o bem. Conta-se que em determinado lugar, em determinada cidade, havia duas fazendeiras. Presta atenção, havia duas fazendeiras. Uma era piedosa, evangélica, cristã, amorosa. E a outra não acreditava em nada. Não acreditava em Deus, não acreditava em nada. E era impiedosa, maldosa, vingativa. O dia em que esta fazendeira, amorosa, piedosa, cristã, adoradora do Deus verdadeiro, fez aniversário, aquela vizinha fazendeira, maldosa, quis fazer uma brincadeira de péssimo gosto. Sabe o que ela fez? Ela chamou a empregada, mandou que esta empregada fosse lá no pasto, enchesse uma cesta com estrume de gado, estrume de animais. Encheu aquela cesta, embrulhou, colocou um laço, fez como um presente e pediu para esta empregada levar para aquela fazendeira, irmã em Cristo, piedosa. Quando a fazendeira, piedosa, cristã, serva de Deus, abriu aquele presente, que coisa horrível, que coisa horrível. Faz o seguinte, joga lá nas plantações, joga lá nas plantações. O tempo passou, agora quem estava fazendo aniversário era esta fazendeira que fez a brincadeira de mau gosto. Aí, essa irmã em Cristo, piedosa, cheia do Espírito Santo, pensou, vou mandar um presente para minha vizinha. Ela pediu para sua colaboradora ir lá no jardim dela e que ela colhesse, pegasse as flores mais belas, as flores mais bonitas e colocasse naquela cesta. Aí, ela foi, colheu as flores mais belas, mais lindas, encheu aquela cesta. Aí, esta fazendeira, cheia do Espírito Santo, piedosa, fez um embrulho, fez um presente, colocou um laço lindo, escreveu um cartão, colocou no envelope, preparou tudo com muito carinho e disse assim para aquela colaboradora, vai lá e leva para a minha vizinha que está fazendo aniversário hoje. A colaboradora foi, deu palma, a mulher saiu. Hoje é dia do seu aniversário e a minha patroa, não é? A minha patroa, que é a sua vizinha, mandou entregar para a senhora este presente. Ela pegou o presente, entrou. Quando ela abriu o presente, ela disse, essa mulher é muito boba. Eu mandei para ela estrume e ela mandou para mim lindas flores. É porque ela não tinha lido o cartão ainda. Quando ela abriu o cartão que leu a mensagem, ela ficou impactada, mexida. Porque no cartão estava escrito assim, quero te desejar os parabéns. E embaixo ela colocou, cada um dá o que tem. Deus te abençoe. Cada um dá o que tem. Fique em paz. Você deu para mim o que você tinha. E eu estou dando para você o que eu tenho. Quem tem estrume, dá estrume. Quem tem flores, dá flores. A maneira como você responde a uma provocação, revela o que você carrega. Eu preciso repetir isso. A maneira como você responde a uma provocação, revela o que você carrega. Percebe que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Roma. Vence o mal com o bem. Vence o ódio com o amor. Vence a ira com mansidão. Vence as trevas com a luz. Vence os gritos com serenidade. Cada um dá o que tem. Não foi por acaso que Deus parou você aí. Não foi por acaso que Deus nos fez encontrar hoje. Talvez você é a primeira vez que está aqui comigo. A primeira vez. Foi Deus quem parou você aí. Para dizer a você. O que você carrega. Para perguntar a você. É uma pergunta do Espírito Santo. O que você carrega. Vou repetir mais uma vez. A maneira como você responde a uma provocação, revela o que você carrega. Então, preste atenção. Você é a templo do Espírito Santo. Você carrega o Espírito Santo. Você carrega a graça de Deus. Você transporta a glória de Deus. Você transporta o amor de Deus. Como você está respondendo às provocações. A Bíblia diz. Vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo estiver cansado, oferece um lugar para descansar. Vence o mal com golpes de bondade. Por que fazendo isso? Você vai amontoar brasas acesas na cabeça do seu inimigo. E isso vai ficar na consciência dele. Brasas acesas na consciência. Daqui a pouco, morre o inimigo. E nasce o irmão em Cristo Jesus. Eu não sei se é no trabalho que você está enfrentando desafios, provocações. Eu não sei se é na vizinhança que você está enfrentando provocações. Eu não sei se é dentro da sua própria casa que você está enfrentando provocações. Eu não sei aonde é que você está enfrentando provocações. Uma coisa eu sei. O Espírito Santo quer que você haja de forma diferente. Eu vou orar com você. Eu quero orar por você. E hoje eu quero orar pelos vizinhos. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Eu quero pedir a tua bênção. A tua bênção sobre cada homem, mulher, casal, família. Quantas pessoas estão enfrentando desafios, provocações. Senhor, enche estas pessoas de tal maneira de amor, de graça. Dá a elas paciência, discernimento e sabedoria. Que elas revelem o que elas têm no coração. Graça, amor, bondade, misericórdia. Porque quem carrega o céu não pode deixar as marcas do inferno por onde passa. Agora, Senhor, eu abençoo cada vizinha, cada vizinho, cada irmão, cada irmã. Eu abençoo o meu vizinho Mário. E eu abençoo todos os meus vizinhos. E os vizinhos de cada um dos teus filhos. Da direita, da esquerda, da frente, de trás, de baixo. Eu quero abençoar todos os vizinhos neste momento. Todos os vizinhos. Eu abençoo a todos os vizinhos, Pai. Até mesmo aqueles que não gostam de nós. Até mesmo aqueles que, de repente, fizeram mal contra nós. Eu quero abençoá-los. Porque nós carregamos o amor incondicional, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nós somos filhos da luz. Pai, nos ensina a viver como luz do mundo e sal da terra. E que o nosso testemunho mostre quem é Jesus na nossa vida. E provoque sede nas pessoas de te conhecer mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Amanhã você não pode perder por nada. Não perca o nosso encontro de amanhã. A oração de amanhã. Eu tenho mais uma palavra de Deus para o teu coração. Você tem sido abençoado, abençoado. Espalhe esse link, esta mensagem para todo mundo. Dá o seu like. Se inscreva. E eu continuo convidando você para estar comigo. Quatro dias nos celebrando o casamento. Tem um evento que eu faço aqui na nossa pousada. Amo Família. É instrução, mentoria, renovação. É revisão do casamento. E também muito lazer, brincadeira, passeio. Vem estar conosco. Ó. Manda uma mensagem. 11997540432. Deus abençoe. Um grande abraço. E até amanhã. Mas antes, o céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagre. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Obrigado.